Olá! Você deve estar se perguntando, ué, onde que você tá? Que vídeo é esse? Bom, eu tô viajando e mesmo assim resolvi fazer um vídeo pra vocês aqui de longe porque não dá pra ficar sem colocar conteúdo no canal, não é? Pelo menos foi isso que a gente combinou. Então, resolvi selecionar um tema bastante solicitado por todos aqui no meu canal e que muitas pessoas têm curiosidade. Então eu vou deixar pra vocês aqui meu top 5 de perfumes nacionais. Bom, pessoal, muitas pessoas me perguntam sobre os meus perfumes nacionais preferidos, me pedem dicas de perfumes com ótimo custo-benefício e, bom, eu resolvi selecionar alguns perfumes meus que têm ótimos custos-benefícios e que, consequentemente, são perfumes de fácil acesso que você pode achar em vários lugares. Então, acho que esse vídeo vai ajudar bastante pessoas. Então, pra não perder tempo, eu vou deixar pra vocês meu quinto lugar, que é o perfume Natura Homem, da Natura. Bom, por que o Natura Homem tá no meu quinto lugar? Ele é um perfume que tem uma pegada, assim, mais fresca, mais clássica, uma coisa meio lavanda, uma coisa meio banho clássico. Então, pra mim, essa pegada mais clássica dele torna dele bastante diferente, até da perfumaria importada, mas torna dele um perfume bastante bom da perfumaria nacional, um perfume de qualidade e que pode ser usado em diversas ocasiões. Então, é um perfume versátil e muito, muito clássico e muito bom. Então, eu deixo pra vocês o meu quinto lugar, o Natura Homem, da Natura. Meu quarto lugar é um perfume da TNG, que é o TNG The First For Him, que é a versão masculina. Ele tem essa embalagem super legal, ele tem essa roupinha super bacana, que torna dele bastante diferente, bastante legal. Ele segue meio que a linha do perfume Diesel mesmo, acho que talvez tenha sido algum tipo de inspiração, mas bastante legal, bastante legal a proposta. E falando sobre o cheiro dele, ele é um perfume bastante fresco, verde e levemente apimentado. Então, ele tem uma pegada mais ardidinha mesmo. É um perfume bom e diferente e que chama atenção. Então, eu gosto dele bastante por cantos disso. Esse tom apimentado torna dele bastante diferente. Então, pra vocês, deixa o meu quarto lugar, TNG The First. Meu terceiro lugar é ocupado pelo perfume Carpe Gin do Boticário. Bom, esse perfume foi recentemente descontinuado pelo Boticário, mas é um perfume extremamente bom. Ele tem uma pegada fresca e, ao mesmo tempo, uma pegada floral. Então, disso torna dele um perfume um pouco mais sofisticado. Ele realmente tem uma pegada meio de uma flor que não seja adocicada. Seria uma flor mais fresca, tipo um gerânio, alguma coisa do tipo. E ele é um perfume bastante interessante, bom e que tem uma ótima fixação e projeção. Fora que o custo-benefício dele também era muito bom. Então, meu terceiro lugar fica com o Carpe Gin do Boticário, por ser um perfume bastante sofisticado, bom e delicioso. Meu segundo lugar é um perfume bastante maravilhoso, delicioso, incrível e viciante, que é o perfume Natura Aurum, da Natura. Esse perfume é sensacional. Aí você me pergunta por que ele é sensacional, por que ele rouba tanto sua cabeça? Bom, ele tem uma inspiração nítida, que é a do C.H. Man, da Carolina Herrera. Então, ele traz pra nós essa pegada de um perfume mais elegante, de um perfume que tem essa pegada oriental. Ao mesmo tempo que ele é oriental, ele tem uns nuances que tornam dele um pouco mais fresco, mas ele acaba sendo um perfume notavelmente pra uma temperatura mais fria e pra climas mais ou menos. Então, ele traz essa pegada de oriental mesmo, apaixonante, que é, assim, um amor na minha vida. E traz essa coisa do C.H. Man mesmo, que eu gosto bastante. Então, é um perfume sensacional. Então, eu deixo pra vocês o meu segundo lugar, Natura Aurum. E, pro meu primeiríssimo lugar de perfumes nacionais, nada mais, nada menos do que o meu novo amor, viciante, maravilhoso e delicioso, Stark, da Mahogany. Este perfume é sensacional. Além de ter essa embalagem super legal, ele é um perfume que é bastante similar ao Fierce, da Abercrombie. E o Fierce, todo mundo sabe que é um perfume super caro, e é um perfume super difícil de achar. O meu, eu tive uma das lojas de fora, e foi super caro, porque o dólar tá uma fortuna. Então, o Stark, pra mim, foi maravilhoso, porque, além de ser de fácil acesso, nas lojas da Mahogany, você acha ele por um preço até que acessível. Ele tem essa pegada do Fierce, que é maravilhosa, viciante. E eu amo o Fierce. Então, ele tá sendo, de longe, o meu nacional preferido, que eu tenho usado, assim, de monte. E ele é maravilhoso, totalmente. Pra quem não conhece o Fierce, ele tem essa pegada mais diurna, essa pegada mais jovem, mais metálica, é bem de perfume dos dias atuais, assim, mas que é um perfume que serve pra toda hora, toda ocasião. É um perfume que todas as pessoas sentem e falam uau, que perfume delicioso. E essa é a sensação que eu trago quando eu uso o Stark. Então, deixo pra vocês, no meu primeiro lugar, o Stark, da Mahogany. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. Se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei pra você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas utilizações e comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma